A próxima tendência é o uso de realidade virtual aumentada na comunicação corporativa. Olha, nós não estamos vendo isso nem em marketing, mas a Future Press acredita que a realidade virtual aumentada tem uma aplicação extraordinária na comunicação corporativa. O que é realidade virtual aumentada? É o uso de hologramas, por exemplo, onde pessoas no formato de holograma podem responder a perguntas para determinados públicos, seja funcionários, seja representantes de vendas, seja pessoas que chegam num estande, numa feira. Esses hologramas podem interagir com o público a partir de perguntas pré-programadas. É uma coisa muito eficiente, faz com que as pessoas entrem na comunicação corporativa a partir desses processos. Presta atenção nisso, porque vai ser uma tendência muito interessante. Música 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 Música